Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos! Bora começar mais um vlog aqui do canal, o que foi que tá com esse zoião? Antes quero desejar um dia maravilhoso, abençoado, um dia em paz, tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que você tem por necessidade, prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra desfrutar das bênçãos recebidas de Deus, espera só um pouquinho. Ah tá, é as galinhas que estão aqui. Tô estando barulho no bosque, mas são as galinhas. Bom gente, bora começar o nosso dia. Ontem à tarde, que eu terminei de gravar vlog antes, mas ontem à tarde o Xande se arrumou, que eu tinha combinado de fazer caminhada com ele. Aí quando a gente chegou no portão, deu uma chuva tão forte, aí voltamos pra dentro. Aí eu falei pra ele, ainda bem que foi aqui, porque já pensou se a gente tá lá na pista e começa a chover, né? Aí ele falou, poxa vida, viu? Parece que o universo conspira contra meu emagrecimento. Aí passou um pouquinho, quando foi cinco e pouco a chuva parou, e aí já ficou aquele mormaço. Aí a gente, eu falei pra ele, ó, então eu vou falar com os grupos e a gente vai fazer a caminhada. Aí foi dito e feito. Aí eu fui fazer com ele, ou seja, eu fiz seis quilômetros cedo e oito quilômetros à noite. Aí hoje já levantei, cinco da manhã, troquei de roupa, por isso que eu tô vermelha assim, ó. Fiz a minha atividade física, fiz mais seis quilômetros, voltei pra casa. Hoje eu tava cansada, acho que é porque eu fiz ontem à noite. Eu fiz cedo à noite e hoje cedo, né? E ontem eu me vesti muito, eu lavei cozinha, eu lavei a varanda aqui de cima, eu lavei banheiro, eu fiz almoço, eu fiz faxina no fogão, então eu fiz muita coisa ontem. Eu não parei um minuto, a hora que eu parei foi pra editar vídeo. Tudo bem, e aí? Aí, hoje eu fiz atividade, eu senti que eu tava meio cansada, né? Mas enfim, aí eu cheguei, fiz o cafezinho da manhã, né? Peraí, gente. Você quer abrir o que aí? Fiz meu café da manhã, aí essa semana eu tô fazendo a semana zero carbo industrializado. O que é o carbo industrializado? Usar trigo, biscoito, sabe? Esse tipo de coisa, bolachinhas, né? Mas eu comi uma banana pequena. Tem carbo? Tem, mas é o carbo natural. Aí eu comi uma banana, fiz um ovo com uma fatia de queijo. Esse foi meu cafezinho da manhã. E agora são sete e meia. Já coloquei todo o lixo pro coletor. E tô pegando aqui, ó, gente. Separando as roupas pra lavar. Tá vendo? Já tô separando. Ali eu fiz uma água com sabão, bastante espuma. E eu coloquei meus vestidos de ir na igreja. Que tinha três vestidos que eu não tinha lavado. Aí eu tô lavando hoje. E depois eu vou bater essas roupinhas. Mas eu percebi que tem mais roupa de... Tipo assim, cama, banho, sabe? Do que roupa nossa mesmo, tá? E é isso. Bora começar o nosso dia por aqui. Nossa, tá barulho aqui, tá barulho lá. A mel fuçando por tudo. Tem muitas camadas nesse vídeo. Mas não esqueçam de deixar seu joinha, né? Avaliar o vídeo que é muito importante pra gente. Deixar dicas aí, né? Que também é muito importante pra gente. Vocês deixarem dicas do que vocês gostam de acompanhar, tá? Eu vou me organizar aqui. E aí vocês falam. Pri, eu gosto de tal coisa. Eu gosto de tal coisa. Eu vou me organizar. E tentar pelo menos gravar um vídeo por semana do que vocês gostam. Por exemplo, ah, eu gosto de planta. Eu faço um vídeo com planta. Eu gosto de receita. Eu faço um vídeo de receita. Então, todos os dias vai ter um vídeo diferente aí pra vocês, tá bom? Então, deixa nos comentários o que vocês gostariam que eu gravasse, que eu mostrasse, tá? Bora lá lavar roupa. Hoje é terça-feira. Hoje nós temos live, pesagem, encerramento da terceira semana, né? Agora, a última semana, já vou começar a montar o nosso grupo. Grupo 10.0, né? Tá acabando o ano. Tem bastante gente pedindo pra entrar no grupo. Vou deixar o número aqui. 11 953161899. Quem tiver interesse de participar, manda uma mensagem pelo WhatsApp. É mensagem, não é ligação, tá? Porque o que eu preciso explicar, não dá pra ficar em ligação explicando um por um. Então, é mensagem no WhatsApp. Que aí eu consigo já enviar tudo escrito certinho pra vocês, tá certo? E áudio também. E aí eu vou começar a montar o novo grupo a partir de hoje, né? E bora lá começar o nosso dia, né? Nossa luta, nossas batalhas. E sempre dar graças ao bom Deus. Ontem eu lavei cozinha, banheiro de visita. Aproveitei e peguei todos os tapetes. Lavei. Eu acho que tá até seco já. Depois eu vou dar uma olhadinha. E aqui eu já dei uma leve batida nas nossas roupas. Aqui é roupa social, tá? Aí eu bato água com sabão, faço aquela espuma, coloco, dá uma leve mexida e já tiro. Ó, dei toalha aqui. Eu tirei essas toalhas no dia do café, tá vendo? Aí eu deixei aqui pra quando eu fosse lavar roupa, eu já lavar elas também. Ó, tá brotando, gente. Era pouca roupa, já tá brotando já. Esse vestido aqui, ó, faz tempo que eu não lavo ele. Mas é assim também, eu coloco pra ir na igreja, cheguei e eu já tiro, né? Roupa de ir na igreja, assim, que é bem social, eu falo. Que a gente não fica andando o dia todo com a roupa dura, né? Pelo menos comigo dura, porque... Eu não soo, né? Não tem cheiro forte de suor, então... Ó, é tudo de ir na igreja, tá vendo? Eu falo de ir na igreja, porque esses vestidos aqui, eu não uso no dia a dia. A não ser que for um encontrinho, alguma coisa assim. Pronto, agora eu vou... Batendo o restante das roupas, e assim economiza sabão e água também. Sabão, água, tempo, né? Porque vai bem mais rápido do que a máquina. Eu gosto tanto dessa saia aqui, ó, gente. Eu só tenho ela, saia longa, sabe? Bolinha. Vou ver se eu compro alguma. Na verdade, essa aqui era da Amanda, quando ela fez 15 anos. Aí ela ia doar, aí eu falei, não, dá pra mim, né? Aí eu experimentei, gostei, cabricando com ela. Mas tá com furinho já, ó. Tem bastante furinhos nela. Mas eu gosto. Vou ver se eu compro saia longa, assim, pra eu poder usar, assim, no dia a dia, sabe? Mercado, eu gosto bastante. Vamos lá, gente? Primeira remessa pronta aqui, cheirosinha. O duro desse aqui é que ele tem enchimento, né? Então pensa. É difícil, gente. Difícil. Esse aqui era da Amanda. Aí ela pegou... Amanda, ela enjoa das roupas, sabe? Aí do nada ela pega e fala assim, não quero mais. Aí eu olhei e falei, eu vou ver se servir pra mim. Eu quero. Imagina pra você, ó, congregar, tá vendo? Eu falei, não, se servir eu quero sim, porque... Assim você não fica repetindo roupa, né? Você vai... Agora você tem que aprender, eu compro roupa. Aí depois eu dou tudo. Aí eu fico sem roupa. Depois ela olha pra mim e fala que tá sem roupa. Ai, mãe, eu não tenho roupa. Mas é porque ela doa, ela vai doando tudo. Aí eu pego o que serve pra mim. Prontinho. Agora esse aqui, gente, ele... Ele vai uma blusinha transparente preta. Eu vou colocar lá fora, tá? Eu só tô arrumando, tá? Capito? Mas esse aqui, ó... É conjuntinho desse. Você põe por baixo e põe o vestido por cima. Aí a Amanda fica transparente. E esse aqui, ó, o coletinho daquele outro ali. Pessoal, olha só, gente. Enquanto eu tô lavando roupa, eu aproveitei pra lavar o banheiro também. Acabei de colocar tapete limpo aqui. Aqui, ó, eu gosto de lavar o balde, ó. Tá lavadinho. Toalhas limpíssimas, tá? Então o banheiro tá tudo ok. Aqui também, ó, já limpei tudo. Mas assim, eu não gravei porque eu fiquei indo estender roupa e lavando o banheiro ao mesmo tempo. Agora eu vou finalizar aqui, guardar o rodo. E banheiro lavadinho. Graças ao bom Deus aí. O banheiro lavado pra semana. Aqui, gente, eu só mudei o lado do tapete. Porque essa ponta tá úmida e eu dobrei o outro lado, ó. Pra secar por igual. Esse aqui secando eu já vou colocar na cozinha. Aqui, ó, estendi. Estendi as roupas aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou enxaguar as calças. Calças e shorts. Ai, mulher, tô aqui. Mulher no buguice. Tô aqui no buguice, gente. Tô aqui no buguicinha, gente. Eu durmo só aqui, gente. Só aqui eu gosto de dormir. É porque aqui ninguém me incomoda. A bonita. É. Aí a gente vai dormir e ela entra gritando em casa. E ela, quando vai dormir, ela vai num lugar reservado. Pra ninguém incomodar. Caique tá passando a redinha na piscina. Já ligou a piscina pra bater. Eu abri o freezer aqui, ó. Pra descongelar. Ó. Tava com bastante pedra. Eu acabei de abrir ele. Aí eu tiro da tomada. Rapidinho ele descongela. Rapidinho. É bem rápido mesmo. Depois eu seco. Ligo ele, né? E aí depois quando a gente for fazer despesa. Que nem pro lanche do ensaio que a gente usa. Isso aqui tava até aqui assim, ó, gente. Tava grosso aqui, ó. Nem cabia. Olha só. Tá vendo? Aí ele escorre. E ali tem o ralo. Depois a hora que terminar eu puxo aqui e seca rapidinho. Aqui dentro tá ok. Ontem eu lavei tudo. Mostrei pra vocês, né? E é isso. Eu também estou com o meu almoço pronto. Porque eu fiz a sopa pra semana. Pra dar uma desinchada aí. Eu acho que eu vou tomar um banho pra lavar esse cabelo. Por quê? Eu caminhei ontem à noite. Eu caminhei à noite. Caminhei hoje cedo. E eu não lavei o cabelo. Porque tava muito tarde. Eu tava muito cansada. Falei, ah, não vou lavar o cabelo agora não. Então eu vou tomar um banho. Essa roupa aqui tá limpa. Eu vou tomar um banho só mesmo. Por causa de tirar, né? O suor e lavar o cabelo. Que prático. Vou deixar aqui. Depois o Kaique falou que vai lavar essa loucinha. Eu vou deixar aqui, ó. O feijão descongelando. Eu acho que esse tá temperado. Aqui tem carne que eu tirei pra descongelar também. E fígado. Como o Xande tá comendo bastante proteína. Aí eu tô descongelando o fígado pra ele comer. Isso aqui tá limpo, ó. Potinho limpo. Aqui em casa é assim, gente. Se tiver potinho limpo, eles não guardam. Eles colocam tudo nesse cantinho. Aí eu vou colocar aqui, ó. Que a hora que ele lava a louça, ele tem que guardar. Tenho tomado, gente. Lavei meu cabelo aqui. Mantive a mesma camiseta. Porque praticamente eu só lavei a roupa, né? Ó. Tô estendendo aqui. É. A cara tá de chuva, mas tá um mormaço. Então pode ser que esse mormaço seque a roupa. Agora eu vou jogar aquela água. E vou bater as toalhas de mesa. Pano de prato. E depois toalha de banho. Por último, lençol. Já vai dar meio dia, gente. Tava aqui, ó. Deixando meu cabelo secar natural. Preciso pentear ele. Mas eu já recolhi roupa. Já dobrei. Já guardei. Editei também um pouquinho já desse vlog. Porque daqui a pouco eu vou sentar. E eu vou marcar pesagem. E aí quando eu marco pesagem, eu demoro. Ó. Já limpei o freezer. Já liguei ele. Já coloquei as coisinhas aqui. Tá quase vazio o freezer. O Xande tá... Como ele tá comendo bastante mistura, assim. Carne. Frango, né. Então como tem moela, que é uma coisa que só ele come. É fígado, né. Aí eu tô fazendo tudo. Aproveitando pra fazer tudo. Gente. Cês acreditam que eu descobri? Nós temos aqui, sabe o quê? Esquilo. Quatro esquilo aqui, gente. Que eu vi hoje. Quase agora. Eles subiram aqui, ó. Eu não sei se é porque eu tô colocando as bananas aqui. E eles tão vindo também. Esquilinho, gente. É coisa mais linda. Aí eles sobem bem rapidinho, assim, ó. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Aí eu fiquei feliz. Porque vai fazer quatro anos que a gente mora aqui. E eu nunca tinha visto nem vestígio de esquilo. E aí nós temos os esquilinhos aqui também. Ai que bem são. Os bichinhos só aumentando. Mas sabe por quê? Teve muita queimada na região. E esse pedaço aqui, eu fiquei de olho pra não acontecer de aparecer queimada alguma coisa. E os bichinhos, né, acabam morrendo. Então tá vindo muito bichinho pra cá. Porque os outros lugares tão secos, né. Até renovar. Aí aqui não. Aqui é fresquinho. Lá embaixo tem o rio, né. E aí eu achei tão bonitinho, gente, os esquilos. Tudo aqui na beirinha da árvore. Aí depois se eu conseguir avistar algum, eu mostro pra vocês. Mas eles são muito rápidos. Aqui já tô batendo a última remessa de roupa. Aqui, ó. Já joguei água. Já puxei com o rodo. Lá, ó. Eu já estendi as roupas brancas. Só tá a calça jeans do Kaique ali. Porque o resto já secou. Já recolhi. E é isso. Kaique tá ali, ó, gente, preparando um ovinho pra ele. Vai aquecer comida. Eu tô na sopa, né, Kaique? É, então. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, gente. Vou aquecer minha sopinha agora pra tá almoçando. Vamos ver que a Pri tá pronta. Parece que é uns macaquinhos. Não, desce. Você não. Desce. Ela pegou? Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, filhote, aqui, ó. Na costa. Olha lá, olha lá. Quer ver? Deixa o moço passar, que eles assustam a praça. Ah, peraí. A gente tá assim. Fiquei dessa vez. Olha aí. Vem. Ah, meu amor, é o cabecinho. Olha aí que eu me perdi aqui na câmera. Ai, meu amor. E tem mais outro que tá com o filhote também. São dois, né? Tá na costa. É, não dá pra ver. É do pai, viu? É, acho que eles revezam, né? Mas dá mais justo. Olha lá, olha lá. Vem, vem. 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 Vem客ão de ao prazer. Vem. 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 Aqui? 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 Tá chegando? Aí, tá chegando! Aqui? 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 Aqui! Aqui? Vai, tá existiu? Yes... Não vai coça, não. Ela tá indo embora. Tá indo embora. Eu tô indo pra gente alfantar. Ó, dá pra ver o filhote daqui, ó. Da onde eu tô aqui? Ah, mas oi. Onde eu tô, né? Tá olhando bem pra sua casa. E quem é esse homem? É. É. Tchau. Xande tá tocando lá na sala de música, gente, e eu tava marcando pesagem, quase terminando já, agora são quatro horas, cinco horas começa a live, né, eu vou ver se eu faço um cafezinho pra deixar, ó, ainda tô vermelha descaminhada, vocês acreditam? Acho que eu tô pegando uma cor, vou fazer um cafezinho aqui pra eu e ele tomar, porque a Amanda e o Kaique, o Kaique só chega à noite, a Amanda só chega depois das seis e meia, né, e olha o sol, ó o bonito do sol aqui, ó, ó, já recolhi quase tudo, só ficou um lençol pra recolher, e a gente tava alimentando aqui o saguiz, agora eles pegaram o jeito, eles sobem na beirinha da telha pra comer, vou lá ver se terminou de secar o lençol, que tá na parte aberta, pra já recolher, e ficou só uns tapetinhos aqui, que na verdade esses tapetinhos aqui, ó, amanhã é a hora que secar, eu recolho, tá quase seco já, ó, é que como é crochê demora um pouquinho, assim, mas tá no coberto também, né, e é isso. Gente, acabei de recolher o lençol de casal, na verdade esse aqui é queen, com elástico, tá? E teve várias meninas que perguntaram pra mim, Pri, como que você dobra o lençol, né, de elástico, como que você arruma ele? Olha só, gente, tá vendo, ó, eu coloco aqui, ó, a mão por dentro, bem aonde tem essa costura aqui, ó, do lençol, tá vendo? Aí eu venho na altura, eu coloco a mão aqui, aí eu venho na outra ponta e procuro a mesma costura, ó, coloco a ponta do meu dedo. Venho. Aí eu venho do outro lado e faço a mesma coisa, ó, já venho aqui, coloco a ponta, aí esse lado é o avesso, venho o outro por cima aqui, ó. Ó, tá vendo? Segurei aqui, gente, olha que maravilha, agora eu venho aqui, ó, nessa parte de baixo e puxo, estico, ó. Vocês podem até já estender ele assim, se tiver bem calor, seca de boa, tá? E esse aqui, ele é bem grosso esse tecido aqui. Ó, aí eu venho aqui, ó, ele mesmo já dobra, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Então eu coloquei aqui, ó, se você colocar ele vai ficar assim, tá vendo? Aqui é a ponta que eu segurei, aí você colocou em cima da mesa, ele mesmo já dobra, você vem aqui, ó, faz essa, esse detalhe, ajeita aqui, ó. Tá vendo? Ó, aí você vai ajeitando com a mão. E aí você vai dobrar quantas vezes você quiser, tá? Ou assim, ou outras vezes assim, ó. E tá aqui o nosso lençol dobradinho. Depois de um dia cheio de afazeres, né? Desde as 5 da manhã, 5 e meia eu já tava pra rua, fazendo minha atividade física. Agora foi a hora de passar o nosso cafezinho pra encerrar esse vídeo. Mas eu ainda vou trabalhar, gente. 5 horas eu começo a live, termino lá pra 6 horas. Depois ainda vou organizar as coisas pro povo comer aqui, né? Amanda e o Kaique. Aí, talvez eu vá na igreja também, né? Então, tem bastante coisa ainda pra fazer. Mas pra vocês eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Pra conseguir editar e já enviar pro canal. E olha só que visão linda. Eu amo essa visão aqui, ó. Da minha janela da cozinha, gente. Passar o cafezinho com essa visão maravilhosa, abençoada por Deus. Agradeço a todos pelo carinho que assistiram até agora. Um super beijo. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Olha o café da tarde do Xande, gente. Misericórdia. Eu que lute. Fala o que? Aqui parece um contra filé, né? É bife de fígado, gente. E ali acompanhando o cafezinho puro. Meu Deus. Tem pouca peça. Eu não tô com medo de tomar café. Não tem que ter medo das coisas. Não sei se tem carboidrato. O café é liberado. Desde que seja sem açúcar e sem adoçante. Misericórdia. Não, Deus abençoe. Uma delícia.